O Brasil é um povo do Brasil, do Brasil Vem, você vai conhecer As idades difíceis que trazem Correndo atrás do rio Vai mostrar pra vocês Vai mostrar que o pai é doente Um povo adivinho E ele perdeu do seu coração E o diabo Joga as mãos, joga as mãos E a carnaval, pega E a carnaval, que a carnaval E a carnaval, que a carnaval Vai! O Brasil é um povo adivinho E a carnaval, que a carnaval E a carnaval, que a carnaval E a carnaval, que a carnaval Ah, que bom você chegou Tem que abraçar o amor Coração do Brasil Oh, o Brasil Você vai conhecer A cidade difíceis que trazem Correndo atrás do rio Vai sorprender que o pai é doente Um povo adivinho Ele perdeu do seu coração E a carnaval E a carnaval E a carnaval E a carnaval Cadê você? A carnaval E a carnaval E a carnaval A carnaval E a carnaval Vai, vai, vai Estou a sua palavra E o deserto Vamos, vamos, vamos E aí? O Brasil é um energy O seu coração se viu de azul Sai, sai, sai de esse show Vinha, minha balão Vinha, minha filha Vinha, minha, meu amor Vão ficar na mão Vinha, minha Maria Vinha, minha, minha Vinha, minha, minha Vinha, minha, minha Vinha, minha, meu amor Vinha, minha Maria Vinha, minha, minha Vinha, minha, minha Vinha, 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 minha É aqui nessa praça que tudo tem que gritar É de fundo, ele vai abrir Pegue meu cabelo pra você ver É aqui nessa praça que tudo tem que gritar É aqui nessa praça que tudo tem que gritar É aqui nessa praça que tudo tem que gritar Muito obrigado, Maracajú!